assim meus amigos, se numa árvore desse aqui, a gente tem que subir numa árvore desse aqui, entendeu, era bom habitualmente, segurança, pôr um cinto, na cintura, um cinto que pega no lugar das árvores, porque quando tem que fazer qualquer coisa, se a pessoa tiver sentindo algum problema, vai ficar pendurado, né, porque se a pessoa sentindo numa árvore desse aqui, se ela acontecer algum problema, algum desmaio, qualquer coisa, ele vai cair no chão, e a altura que eu tô aqui, aí é fatal, viu, pode quebrar uma perna, quebrar uma coluna, quebrar uma clavica, entendeu, né, então, esse esporte aqui que a gente faz, essa escala aqui, é assim, a gente tem que ter cuidado, tem que ter a prevenção, entendeu, mas é que eu faço mesmo, é, só de, bota no pé, e escalando de um gai pra outro, entendeu, como se fosse um leopardo, entendeu, aqui você tem uma paisagem, tem uma biodiversidade, mas estão movendo pra você, o que você tá achando o conteúdo, ó, aqui está o pasto, está a biodiversidade, vamos aprender a passar, é a distância, uma calipal, um chacra, fazer uma florestinha, né, a venta não pode, o venta não pode, o venta não pode lá pra cá, tá bom, tá, tá bem você? Bem-vindo você, tá bom? O que que você achou dessa beleza? Aqui, aí, em Ferragem das Constante São Paulo, alguns lugares que ainda mantém a sua beleza, a sua riqueza, que é estendido em todo esse ambiente local próximo da cidade de ferraz tá bom para algum bar de ferrara e bar de ferraz tá bom Alice tá ali vendo ali Vila Cristina Jardim das Flores lá na frente tem um lugar para sacar lá é uma pista um daqueles carros lá direita aí vem se usando agora não sei a direção que tá indo para lá para frente tá bom aí tem um gatinho ali ó tá bom bonito lugar o lugar é bonito eu sempre quando eu tenho um tempinho já vem gravar vídeo para vocês aqui tá bom eu agradeço muito você poder me acompanhar e se assistir esse conteúdo tá bom aqui eu tô mostrando para você é beleza paisagem eu tô mostrando a vida próspera tá bom muito obrigado você me acompanhar agradeço muito tá bom aqui vou finalizar diante de você registrando o momento exato a natureza sorrindo e as florzinha tá bom bem-vindo Deus abençoe você tá bom eu agradeço muito você me acompanhar tá bom Obrigadão ó ó as florzinha também não cor de ouro amarelinha tá bom muito obrigado você mesmo eu agradeço muito aqui gravando para você